Fala galera do canal Futebol Paraense TV, beleza? Estamos aqui em mais um vídeo do canal e dessa vez para falar das notícias sobre o Campeonato Paraense Série B 2022. Tudo sobre as equipes que irão se enfrentar no mata-mata nas oitavas de finais, equipes que se classificaram para a próxima fase rumo a uma vaga à elite do Campeonato Paraense Série A em 2023. Se você chegou aqui agora, não se esqueça, se inscreva-se em nosso canal e deixe aquele like. Também temos notícias do País Sandu e também do Clube do Remo, beleza? Então, vamos para o início desse vídeo e logo falar dos cruzamentos. É isso mesmo, do cruzamento. Os classificados de cada grupo foram o Capitão Poço no Grupo A, Vila Rica, Tiradentes e Esmaque. Do grupo B, Santa Rosa, São Raimundo, Isabelense e Fonte Nova. E no grupo C, Cametá, Santos, São Francisco e União Paraense. Já no grupo D, Porau Pebas, Atlético Paraense, Carajás e Esporte Real. Essas foram as equipes. E os rebaixados foram Altamira, Pedreira, o Grêmio Carajás, como a gente já tinha anunciado. E o Paraense e mais o Pinheirense e a equipe do Vênus. Então, essas foram as equipes rebaixadas. Lembrando que o Vênus e o Pinheirense foram os piores quintos colocados. Este é o regulamento dos quatro últimos de cada grupo. E os dois piores quintos colocados vão disputar o Campeonato Paraense Série C. Já fizemos um vídeo aqui no canal sobre essa competição. E o ano que vem já tem seis equipes confirmadas. E novas equipes que forem ingressar no Campeonato Paraense. Pode ser equipes antigas ou equipes novas que poderão disputar. Beleza? Então vamos voltar aqui para o mata-mata muito rápido. Já mostrando as oitavas de final, que vai ser assim. Esmaque, Paró, Pebas, Esporte Real e Cametá, Fute 9 e Capitão Poço, Isabeleza e Santa Rosa, Icarajás e Santos, União Paraense e Atlético-Paraense, Tiradentes e Vila Rica. E um dos jogos mais notórios, que é o clássico Raifran. São Francisco e São Raimundo. São Raimundo e São Francisco. Que irão se enfrentar neste jogão de bola pelas oitavas de final. É uma pena, né? Que são duas torcidas apaixonadas da cidade de Santarém, mas estão jogando em Belém. Não irão poder jogar no seu estádio em Santarém, que é o estádio Barbalhão. Então, é isso. Esses são os confrontos que a gente aposta muito que vai ser jogos bastante equilibrados. As equipes que a gente citou, onde seriam equipes que realmente iam fazer bons jogos, a gente tem aqui na nossa tela, né? Então, primeiro jogo aí de teste para a equipe do Paralpebas é contra Esmaque, que se classificou ali meio arrastado no grupo. Então, acho que entre Esmaque e Paralpebas, eu acho que o Paralpebas leva a melhor. Tá? Lembrando que esse futebol tudo pode acontecer, mas é a nossa opinião. O Esporte Real e Cametá. Eu creio que a equipe do Cametá também vem fazendo uma boa companhia. E realmente pode levar a melhor sobre o Esporte Real. E Fonte 9 e Capitão Poço. Acho que é um confronto bastante equilibrado. Mas, nesse palpite aqui, eu acho que o Capitão Poço leva a melhor. Isabelense e Santa Rosa será um outro confronto bastante equilibrado para a equipe do Santa Rosa. Mas eu acho que a equipe do Santa Rosa também avança. Carajás e Santos é um outro confronto aqui que é bastante equilibrado. Mas, achamos que a equipe do Carajás leva a essa, viu? Apesar dos bons jogos que o Santos fez, mas eu acho que a equipe do Carajás leva. União Paraense e Atlético-Paraense. A gente acha que o Atlético-Paraense pode também levar a melhor para as quartas de finais. Tiradentes e Vila Rica é um dos confrontos mais equilibrados. Então, a gente crer que até pela quantidade de pontos que as duas equipes terminaram empatadas. Eu acho que vai ser dois empates e vai para a pênalti este jogo entre Tiradentes e Vila Rica. E já o clássico Raifran, outro jogo bastante equilibrado. Não assisti nenhuma das duas equipes, mas eu acho que a equipe do São Raimundo pode levar a melhor no clássico Raifran. Beleza? Então, essa é a nossa opinião. Você que pode deixar a sua opinião que acha que vai avançar para as quartas. E lembrando que só se classifica para a Série A do Paraense, duas equipes. Mas, aos próximos anos, depois que se organizar certinho a Série C, pode ter até quatro acessos para a Série A. Mas, enquanto isso, segue somente duas equipes. Beleza? Então, foi esse. Tudo que vai acontecer nas etapas de final. Essa semana já tem jogo. Então, na sexta-feira, provavelmente, estaremos trazendo, ou no sábado, os resultados. Porque os jogos serão quinta e quarta. A gente vai trazer aqui os resultados da primeira rodada para você. Bom, para falar um pouco, para não deixar de falar, é claro. A equipe do País Sandu, depois de ser eliminada pelo Vitória, na verdade... Depois de fazer o seu último jogo contra o Vitória, que já tinha sido eliminado contra a equipe do ABC. Então, confirmou. Agora que o País Sandu tem praticamente uns 10 ou 12 dias de férias até se reapresentar para a Copa Verde. O País Sandu já anunciou hoje que o técnico Márcio Fernandes permanece, pelo menos, até o final da Copa Verde. Então, a diretoria vai avaliar ainda outros atletas e outros membros da comissão técnica. Mas, hoje mesmo, neste dia, no dia 27 de setembro, já avisou que o técnico Márcio Fernandes fica na Curuzu. Então, essa é uma das informações e notícias importantes para o torcedor bicolor. Já para o Clube do Remo, vai ser informado, durante essa semana, a gente não sabe quando, mais novidades, que o novo técnico pode ser aguardado no começo de outubro ou meados de outubro. Então, já é uma informação que a gente não gosta de divulgar especulações, mas a diretoria do Remo já procura trabalhar igual fez no ano passado. Então, já procurar no mês de novembro, já se preparar com dois meses de antecedência, já anunciar os seus reforços, já anunciar a chegada desses atletas, já preparar o calendário que o Campeonato Paraense já começa no mês de janeiro e a temporada 2023 também já começa no mês de janeiro. Então, o Clube do Remo deve anunciar também qualquer novidade, a gente vai informar oficialmente aqui no nosso canal, beleza? Tem campeonato para esse Sub-17 chegando, tem campeonato para esse Feminino chegando, vamos cobrir também essas competições e informar alguns resultados que for importante, a gente vai divulgar aqui no nosso canal, beleza? Tamo junto, espero você até o próximo vídeo, não se esqueça, deixa o seu like e aguardo você até o próximo vídeo, pode fazer maratona em nosso canal. Muito obrigado por todos que estão se inscrevendo, estamos indo rumo aos 7 mil inscritos, agradeço a cada um e vamos fazer vídeo também do Mangueirão, tá? Agora que eu me lembrei dessa informação, para atualizar que o Mangueirão ainda não foi informado, a data continua sem data, tá? Tinha sido uma data prévia para o final de setembro, mas provavelmente agora se estendeu ainda mais a entrega, mas provavelmente só para 2023, mas a gente vai trazer mais detalhes em um vídeo específico. Tamo junto, espero você até o próximo vídeo, valeu, forte abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho